No estado da Bahia, a Prefeitura de Caetanos anuncia que estão abertas as inscrições de um novo concurso público e um novo processo seletivo, que juntos visam o preenchimento de 111 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas via internet, por meio do site da organizadora. O prazo para se inscrever será do dia 10 de agosto de 2022 até 5 de setembro de 2022. A seleção dos candidatos acontecerá por meio de duas etapas, sendo a primeira a realização de uma prova objetiva, com data prevista para ser realizada no dia 9 de outubro de 2022. Na segunda etapa ocorrerá a prova de títulos, e também haverá prova prática para o cargo de motorista, com data prevista para ser realizada no dia 20 de novembro de 2022. Mais informações acesse nossa loja pelo link disponível na descrição do vídeo.